Hoje eu vou trazer pra vocês a mais nova pesquisa da Atlas Política, que mostra que o Bolsonaro perde o segundo turno, tanto pra Lula, quanto pra Haddad, quanto pro próprio Ciro Gomes. Pra aqueles que não gostam, quando a gente fala às vezes aqui a verdade e que o cenário político pode mudar, essa pesquisa, por exemplo, é uma pesquisa que tá surpreendendo, porque o cenário era um até 15 dias atrás e o cenário é outro hoje. Por isso que é importante a gente aprender a dialogar, a aglutinar pessoas importantes pro nosso projeto pra 2022 e buscar entender as coisas, evidentemente, com olhar de paixão, já que a política também move com as nossas emoções, mas também tentar olhar com um olhar um pouco mais racional. Bora pro vídeo! Pois bem, meus amigos, no último domingo eu soltei um vídeo aqui nesse canal intitulado de Adeus à Frente Ampla, quando eu falei que esses ataques mútuos acontecendo entre lideranças do PT e PDT poderiam causar um racha maior ainda na esquerda, já que o PSB tava começando a se animar com a possibilidade de uma candidatura da empresária Luísa Trajano. Muita gente não entendeu o que eu falei, tentou, evidentemente, culpar um ou outro, ah, a culpa é do Ciro, a culpa é do Lula, a culpa é do Haddad e as culpas são infinitas, né? Todo mundo tem razão, ninguém tá errado, enquanto isso a gente acaba se ferrando nesse diálogo que não agrega, na minha humilde opinião, em nada para o debate político no sentido do debate de esquerda. A gente pode ter, evidentemente, divergências dentro do próprio bloco de esquerda, mas ter divergência é uma coisa, promover ataques mútuos é uma falta de inteligência tamanha. E no vídeo que eu fiz no domingo, eu disse que eu esperava estar errado e que algo muito novo pudesse acontecer para que talvez mudasse o cenário. Eu até falei que eu esperava estar errado e que em 2022 ainda estava longe, que muita água ia passar por debaixo dessa ponte. Pois bem, na segunda-feira começou a passar essa água com a correntiza maior debaixo da ponte, quando o ministro Edson Fachin decidiu suspender as condenações, anular as condenações do Moro contra o Lula, lá no âmbito da Operação Lava Jato, na 13ª Vara de Curitiba, por causa da incompetência do Moro para poder fazer aquilo, já que ele não seria o juiz natural do caso. Eu já fiz vídeo explicando isso aqui, vocês podem ver. Está nesse canal aqui os vídeos da quarta ou quinta-feira, se não me engano. Na verdade, na quarta-feira e na terça-feira. Eu falei sobre isso aqui nesse canal e você vai encontrar. E disse que a tendência nas próximas pesquisas que a gente veria é que o Lula ou o Haddad acabaria tendo um crescimento de votos e outros candidatos ligados à esquerda acabaria tendo uma redução dos votos, porque tem candidatos, por exemplo, que receberiam votos porque tem algumas pessoas que votariam no Lula, mas não votariam no Haddad ou que só votaria no Haddad se o Lula estivesse com ele mesmo na campanha. E a pesquisa do Atlas Político traz isso que eu falei para vocês, inclusive por algumas vezes aqui nesse canal, em vídeos de previsões políticas e também traz o cenário positivo em relação ao segundo turno, que a gente ganha a eleição do Bolsonaro, tanto com o Lula, quanto com o Ciro, quanto com o Haddad, que até o Mandetta ganharia também essa pesquisa. Segundo a pesquisa feita aqui pelo Atlas Político, ela fez uma pesquisa com Lula, sem Lula e o segundo turno, se esses fossem os candidatos contra Bolsonaro, quem ganharia? E essa pesquisa foi feita entre o dia 8 e dia 10 de março, exatamente ali no dia da confirmação da anulação das condenações do Lula por parte do ministro Edson Fachin e isso já trazia, evidentemente, o cenário para 2022. O primeiro cenário que a gente tem aqui dentro da pesquisa da Atlas Política, eles trazem um cenário com a participação do Lula e trazem um cenário sem a participação do Lula. Com a participação do Lula no primeiro turno, o Bolsonaro teria 32% das intenções de votos, 32,7%. A Camila vai mostrar aí para vocês o gráfico. O Lula teria cerca de 27,4% dos votos, o Sérgio Moro teria 9,7% dos votos, o Ciro teria 7,5% dos votos, o Mandetta teria 4,3% dos votos, o Dória também teria 4,3%, o Hulk teria 2,5%, e aí a gente atende a queda, digamos assim, da intenção de voto, até chegar no Guilherme Boulos, que teria aproximadamente 0,9% dos votos. Esse dado específico aqui comprova tudo aquilo que eu falei, que tem gente que vai votar no Boulos em 2022 se o candidato for Haddad, tem gente que vai votar no Ciro em 2022 se o candidato for Haddad, mas que se o candidato do PT ou de maior destaque dentro da esquerda, se a gente pode dizer assim, for o Lula, eles deixarão de votar no Ciro, ou deixarão de votar, por exemplo, no Boulos, ou na própria Marina, que muita gente votaria na Marina também como alternativa aí, e acabarão colocando o seu voto em relação ao Lula. A maior prova do que a gente está falando aqui é que o resultado traz o crescimento do Lula em praticamente um empate técnico, se você for levar em consideração aqui a margem de erro, tanto em relação ao Lula quanto em relação ao Bolsonaro. Então, está claro aqui o que eu falei, que viam falado há algumas semanas, que tem gente que vai votar no Ciro se o candidato for Haddad, porque não sente aquela coisa no Haddad que o Lula tem, por exemplo, e que esses votos do Ciro poderiam ser ganhos dessa maneira. Eu até já falei por mais de uma vez que eu achava pouca inteligência do Ciro ficar atacando o PT como um todo e não as pessoas que agem de forma incorreta dentro do PT, porque ele macula todo mundo, ele macula a militância, ele macula, por exemplo, os indivíduos que a gente sabe que agem mal dentro da política do próprio PT, e isso acaba tirando dele votos e distanciando para outras pessoas. Então, a gente vê aqui o que eu falei, que se o Lula for candidato, a gente vai ter uma perda, digamos assim, de votos por parte de Ciro, por parte do próprio Guilherme Boulos. O segundo cenário que a pesquisa do Atlas Político fez é o cenário sem Lula, com Haddad, e esse cenário também comprova tudo aquilo que eu falei. Se os candidatos fossem esses que vocês estão vendo aí agora, na eleição de 2022, sem o Lula, o Bolsonaro teria a mesma intenção de voto praticamente, ainda perderia 0,4 pontos, ele teria 32,3%. O Haddad teria 15,7%, o que eu acabei de falar, ele teria quase 12 pontos a menos aí que o Lula, em comparação à intenção de voto no Lula. O Ciro Gomes teria aproximadamente 11,6% dos votos. No caso do Lula sendo candidato, ele teria 7,5%, acho que a Camila vai botar em algum momento aí mais pra frente os dois gráficos. E o Guilherme Boulos também subiria aí aproximadamente de 0,9% para 2,3%. Isso, como eu já disse, provaria o que a gente está trazendo aqui pra vocês, de que o Lula é um candidato que aglutina ao redor dele muitos apoios, muitas intenções de votos, muitas possibilidades de voto, porque, como eu já disse, o Lula, de certo modo, consegue trazer isso pra próximo dele, porque ele dialoga bem com parte da população, ele dialoga bem com o mercado, ele já mostrou isso no passado, na questão do governo do PT, os bancos ganharam muito dinheiro, os empresários ganharam muito dinheiro, inclusive o próprio velho Davan conseguiu a expansão das suas lojas aí pra todo o Brasil durante a era Dilma, se a gente pode dizer assim. Então, as pesquisas de intenção de voto, ela meio que comprovaria o que a gente está trazendo aqui. Já no segundo turno, se o segundo turno fosse entre, por exemplo, Bolsonaro e Mandetta, Mandetta ganharia com a margem de quase 10 pontos percentuais em comparação ao Bolsonaro. Se fosse Bolsonaro e Ciro Gomes, o Ciro Gomes teria uma vantagem maior também, de cerca de 7,2%. Se fosse Bolsonaro e Lula, o Lula também ganharia com 6,1%. Se fosse Haddad, o Haddad também ganharia com 3,6%. Aqui nesse gráfico, que a Camila vai mostrar pra vocês também, a gente consegue ver, de fato, o chamado efeito Lula. O Lula alavancou o nome do próprio Haddad aqui pra 2022, tanto no primeiro quanto no segundo turno, basicamente com a possibilidade de ele ou participar do governo, do partido de esquerda que for o candidato, ou ele ser vice na chapa do próprio Haddad, por exemplo, ou algo do tipo. E quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente tem que ser justo. O candidato no segundo turno, dentro da esquerda, pelo menos, ou que se declara de esquerda, que teria mais votos favoráveis contra o Bolsonaro, seria o Ciro Gomes. Mas o Lula ganharia, o Haddad ganharia, eu acho que é aí que está a importância do que eu tenho falado. Por que o Ciro precisa ter cuidado com o discurso dele pra acabar não... ultrapassando a fronteira, digamos assim, dos indivíduos que votariam no Ciro e os indivíduos que não votariam no Ciro? Por causa disso. Porque o cenário com o Lula é um, o cenário com o Haddad é outro, mas só a possibilidade de o Lula estar presente na corrida eleitoral, de alguma maneira, fazendo campanha, ou algo do tipo, já muda o cenário. E eu preciso dizer pra vocês que começa a surgir uma luz no fim do túnel, a possibilidade aí de a gente acabar ganhando o segundo turno, seja com o Lula, com o Haddad ou com o Ciro, ganha mais força. O que a gente precisa ter nesse momento agora é estratégia, saber dialogar e saber aglutinar pessoas pro projeto de 2022. Qual que é o projeto? Derrotar Bolsonaro. Como é que vai ser desenvolvido esse projeto? Eu vou tentar fazer o possível pra ajudar os políticos que eu conheço e vocês, e nós aqui também, precisamos cobrar o trabalho deles pra que isso aconteça. Bolsonaro tá posto e a tendência é que o Bolsonaro perca mais atenção de voto nos próximos meses com a situação da pandemia, do desemprego e do próprio auxílio emergencial. Mas enfim, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, deixa like. Se você puder colaborar com o nosso trabalho, aqui embaixo tem o botão de Seja Membro, na descrição do vídeo tem o link do nosso Apoia-se. E é isso. Como eu sempre digo aqui no final do vídeo, cabeça vazia e oficina pra Bolsonaro.